Fala pessoal, Renan aqui da Loco Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje é para trazer dia de sorte com o curso 414, fazer aquela análise e já deixar as dicas para o 415. Não esquece de deixar o like no vídeo, hein pessoal? Gratidão pelo like do vídeo anterior. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E se inscrever no canal e comentar, logicamente, teus comentários ajudam demais. No vídeo anterior, muita gratidão mesmo, pessoal, pelo feedback. O áudio está ok, que eu tinha dado uma mexidinha. E agora o áudio, pelo feedback de vocês, está tudo certo. E quem quiser comentar aí algo, pedir alguma planilha também, tivemos algum pedido, eu vou trazer aqui em breve, pessoal, está certo? Então pode comentar à vontade e pode ser que seu comentário apareça aqui nos vídeos, hein? Então deixa o seu comentário. Vamos lá para a nossa planilha, analisar o concurso 414. Planilha aqui na tela, já coloquei o nosso resultado. Estamos no ciclo 24 aqui, das dezenas. E vamos lá para o nosso painel de análise, pessoal. Saiu as dezenas 2, 11, 17, 20, 28, 30 e a dezena 31. Não tivemos nenhuma repetida nesse concurso. Colunas vazias, a gente tem aqui as nossas ausentes, né? Então 3, 4, 5, 6, as colunas inteiras aqui. Mais a coluna 9, 5 colunas ausentes nesse concurso. Por isso eu falo, pessoal, a parte das colunas é muito importante. Se você exclui colunas, às vezes você tem o mínimo de 3 colunas, mas se você arrisca de verdade em excluir 5 colunas de uma vez só e acertá-las, é um abraço, hein? De indicadores. 4 pares, 3 ímpares, 4 primos e 1 fibonacci. Então esse foi os indicadores desse concurso. De frequência de dezenas aqui embaixo, pessoal. Essa parte eu gosto bastante também na hora de falar da análise. Então aqui a gente tem do 1 ao 10, a gente tem dezena 7, que não aparece a 9 concursos. A dezena 1, que não aparece a 8. E a dezena 5, que não aparece a 7, hein? Então temos boas dezenas, tanto de início como de duplas mesmo. Pode aí fazer um 5, 7 de início. Um 7. Bem, dá pra combinar bastante coisa aí. Ou uma repetida, 2, 7. C, 1 ou 2. O início 1 e 2. Já que hoje veio o final 30 e 31, a duplinha final. Tá faltando aí essa dupla de início também, 1 e 2. Do 11 ao 20, a gente tem a dezena 15, que não aparece a 8 concursos. E as outras duas ali, a 14 e a 18, estão numa média boa aí. 4 falhas até o momento. Do 21 ao 30, a gente tem a nossa dezena aqui, que é a mais atrasada até o momento. 14 sorteio sem aparecer, tem a dezena 25, que está a 6 e a dezena 29, que está a 6 também. Até aqui tudo certo. E vamos aqui pro nosso padrão de linha, hein? Então, veio o padrão 1, 3, 2, 1. O padrão já aconteceu 6 vezes na dia de sorte, não é um padrão forte. E até a gente poderia ter previsto um pouco, poderia ter falado disso aqui, pessoal. Veio 3 vezes padrões fortes. E a chance de vir um padrão médio ou fraco no próximo concurso era alta até. Que os padrões fortes, eles não se repetem por muito tempo. Então, vem o padrão fraco. E vamos lá pra nossa parte de estatísticas. Vamos lá pra estatísticas. Vamos lá, 4 pares e 3 empresas aqui, faixa verde. 0 repetida, faixa amarela. 4 primos, faixa amarela. E 1 fibonacci, faixa verde. Se eu estou correto, falei tudo certinho aqui. Essa parte eu gosto bastante também. Vou tentar colocar algumas coisas na planilha futuramente. Nessa parte de estatísticas, talvez colocar atraso de pares, atraso de ímpares. Ou atraso de repetidas. Pra ajudar, ou começar só com atraso de pares. Pra você ver quantos concursos não aparecem 3 pares. E qual que é a média deles ali, a gente vai melhorando essa parte aí. Enquanto isso não chega, pessoal, a gente deixa aqui o nosso recadinho. Jogue-nos nas faixas verdes. E não se preocupe com as amarelas, hein? Aquilo que eu sempre tenho repetido aqui no canal. Não se preocupe com as amarelas. Elas aparecem na maioria dos sorteios. A cada 10, ó, pode chutar aí uns 7 concursos tranquilo que aparecem as faixas amarelas. Então, mantenha os jogos nessas duas faixas. Realmente eu recomendo evitar faixas vermelhas. E é só uma recomendação, tá bom, pessoal? Vamos lá pra dezenas por posição. O início 2 era o nosso alerta. Finalmente chegou o início 2. E tinha o final 30 com uma alerta. Mas veio o final 31. Mas passou perto ali. Vou tirar o alerta do início 2 com o início 4. Pra eu colocar o 7, pessoal. Vou arriscar aqui e colocar o início 7. Faz tempo que não acontece o início 7. E o final vamos manter 28 e 30. Combinado assim. Ficou bacana. Lembrando que esses aqui são inícios recomendados. E finais recomendados aqui também. Qualquer um deles são ótimas opções. Isso baseado nas estatísticas, pessoal. Não esquece que é baseado nas estatísticas. Aqui pra colunas. E coluna 1 não falhou. Coluna 8 não falhou. E falhou só coluna 10. 10 não. Coluna 9. E, pessoal. Aquilo que eu venho falando nos últimos concursos. Dessas 3 que a gente deixa em alerta aqui. Só que no mínimo 1 até 2. Então, sempre faça isso aí na sua análise. Pode copiar, pode copiar. Mas tem esse risco aqui, hein? Ó, esse concurso a gente não foi bem nessa parte aqui. Tivemos várias opções aqui, ó. 3, 4, 5, 6. É, tinha boas oportunidades aqui. Se você trocou essas colunas, hein? Olha só as oportunidades que tinha. Você poderia trocar 1 pela 3, a 1 pela 4, a 8 pela 4, pela 5 ou pela 6. Tinha muita opção. Não, porque falhou 5 colunas nesse concurso. Não tinha boas opções. Se você faz isso, tem certeza que pode ter acertado aí mais colunas de falha. Vou manter aqui minhas colunas de falha. Eu não vou trocar nada. Vou manter do jeito que está. Vamos lá para o mês da sorte. E saiu março de novo. Março de novo. Já saiu duas vezes janeiro, duas vezes março. Em seguida, pessoal, veio setembro. Daí veio janeiro. Daí veio janeiro de novo. Daí veio março. Daí veio março de novo. Então, a chance de repetir março vale a mesma coisa para as dezenas, pessoal. A chance de repetir março é pouca. Em questão de probabilidade, é bem baixa. Mas temos aí a possibilidade de vir pela terceira vez consecutiva. Certo? De mês. Dica a gente dá aqui em junho e julho. Mas lembrando que a gente aqui é um canal que pode recomendar sem medo. Você escolher isso ao mês da sorte favorito. Aquele que você torce mesmo. Porque essa é a alegria da loteria. E tirar essa opção de vocês. Eu não acho bacana. Então, escolhe o mês aí que mais te agrada. Que você torce mesmo. Assim como o mês de... Assim como o time do coração. Quem joga na time mania. Escolhe lá seu time favorito. E torce para ele. Isso que é o bacana da loteria. Dia estatística. Eu posso falar o que? Junho e julho. Tá certo? Então, não fugimos das estatísticas. Não esquece, pessoal. Estatísticas. A gente deixa as nossas dicas. E vamos lá para as dicas mesmo, hein? Pessoal. Já coloquei o resultado aqui. 2, 11, 17, 20, 28, 30, 31. Usei os nossos acertos. Ficamos aí com... Um acerto na linha de 10 dezenas. 2 na linha de 15. 4 na linha de 18. 4 na linha de 19. 4 na linha de 20. 5 acertos na linha especial de 24. Uma dezena fixa. E veio aí 5 dezenas de 5. Um pouquinho mais daquilo que eu tinha falado. Falei 3 ou 4. Veio 5. A gente vai excluir essas 5 aqui. A dezena 30. A dezena 20. A dezena 17. A dezena 2. Falta mais uma. Dezena 28. Feito. Excluídas as dezenas de 5. Sobraram algumas ainda. Temos aí a 1, a 5, a 7, a 15, a 23, a 24, a 25. E a 29 ainda de 5. Dessas aí, eu recomendo escolher de 2 a 3 para o próximo concurso. E as novas dicas, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir essas mesmas linhas para o próximo concurso. Está certo? Combinado? Vamos fazer assim, então. Vamos manter as mesmas linhas. Porque eu acredito na falha da coluna 1. Na falha novamente da coluna 9. E está bem distribuído aí. Os jogos. Então, dica de 10 dezenas na tela. Lembrando do zoom aqui. Não esquece de pausar o vídeo para estar anotando essas dezenas. E fazendo as substituições de algumas delas. Não esquece, pessoal. É importante. Aquilo que eu falei lá em colunas, hein? Dica de 15 dezenas na tela. Passando aqui pela de 15. Indo para a de 18. E aqui embaixo. Vamos lá. Se você foi rápido, já anotou a de 19 também. Dica de 19 dezenas. Dica de 20 dezenas na tela. E aqui, em especial, de 24 dezenas. Fora isso aqui, a gente tem as dezenas fixas. E aquilo que eu já falei das dezenas de ciclo, pessoal. E vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Foi rapidinho. Foi objetivo. E muito bom, pessoal. Gostei demais dessa análise. Vou colocar a minha tela aqui. E muita gratidão você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece aí. Se não deixou aquele like maneiro no começo. Deixa agora. Desce a voadora no like. No final agora, ó. Faz assim, ó. No like. E a gente se vê no próximo sorteio, tá certo? Muita gratidão. Jogue com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogue só para mais de 18 anos que nós aqui da Loto mais fácil. Não prometemos mais dinheiro, mas prometemos, sim. Muito mais oportunidades, pessoal. Até mais. Tchau. E cabelo? Continua. Assim. E... 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 Obrigado.